Vocês devem estar estranhando, né? Esse é o Thiago que sai de casa pra dar rolé, pra ver a namorada, pra tomar uma no bar. Vocês estão acostumados mais com o Thiago, jornalista, mas como tô esperando a Ana chegar no Rio pra encontrar ela, vocês vão ter que se acostumar com outro skin que se fala nos jogos, né? Mas o conteúdo é o mesmo, a cabeça pra falar de futebol é a mesma e a gente vai falar sobre Grêmio Atlético, obviamente, esse jogo que, pro torcedor do Atlético, parece que é um jogo do Atlético contra um time muito melhor. E eu fico pensando, cara, e acompanhando a mídia gremista, os torcedores do Grêmio no Twitter e tudo mais, os torcedores do Grêmio, eles também estão longe de estar satisfeitos, sabe? Vem de um Grenal onde o Inter ganha do Grêmio, os resultados recentes também não são tão significativos, sabe? A gente tem nas últimas cinco rodadas aqui, o Grêmio fez sete pontos e nas últimas cinco rodadas o Atlético fez oito pontos. Então, tá tudo muito próximo, até mesmo na tabela. O Grêmio é o terceiro, o Atlético é o oitavo, mas no final das contas são três pontos que separam. Óbvio, o torcedor do Atlético, ele tá preocupado por tudo que aconteceu na temporada, o torcedor do Atlético tá preocupado, pensando na Libertadores de 2024, mas é um cenário onde tá todo mundo ali no meio de balaio, cara. Tá todo mundo no meio de balaio. E eu tento passar pra vocês essa sensação de equilíbrio, o que é muito difícil até pra gente pensar, ah, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. E às vezes, eu acho que o torcedor, não só do Atlético, mas o torcedor do Inter, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do São Paulo, o torcedor do Flamengo, eles olham pro vizinho e sempre enxergam a grama do vizinho mais bonita. Não vou usar o termo, mas a grama do vizinho mais bonita. O vizinho tá sempre o melhor. Mas no final das contas, a briga é a mesma e tá todo mundo ali no mesmo balaio, tá ligado? Todo mundo no mesmo balaio. Eu tenho a provável escalação aqui do Grêmio, fácil, e eu vou ler pra vocês. Pra gente fazer um mano a mano, talvez, vamos tentar, mano. Vamos tentar o provável Grêmio aqui, que o pessoal do GE já postou. Se tu olhar o time do Grêmio e olhar o time do Atlético, cara, uma posição melhor aqui, outra posição melhor ali, mas tá tudo muito próximo. O Grêmio ainda vai jogar com três zagueiros, o que facilita a escalação. Mas vamos lá. Gabriel Grando ou Bento? Eu sou mais o Bento. Aí três zagueiros. Jeromel, Bruno Alves e Kahneman, contra Thiago Heleno, Kaká e Kaique Rocha. Eu boto, sei lá, no equilíbrio, o Jeromel é o melhor no auge, o Thiago Heleno também teve seu auge, mas no momento, não sei, mano. Acho que o Kaká entra nessa disputa. Acho que talvez até o Thiago entre nessa disputa. Kahneman e Jeromel também vivem um momento de queda clara na carreira, assim. Não são os jogadores que estão vivendo o auge, não são os jogadores que vivem o melhor momento possível, sabe? Aí tu vai pra ala direita. Um tem o Coelho e o outro tem o João Pedro. Se você me pedisse pra escolher, eu sou mais o Coelho. Na ala esquerda é Canobi ou Reinaldo? Beleza, o Reinaldo pode estar até na frente. Aí o meio campo dos caras é Pepe, Natan, Cristaldo e Galdino. O nosso eu acho melhor, sabe? Que é Eric e Fernandinho contra Pepe e Natan. Eu acho o Eric mais jogador que o Pepe, eu acho o Fernandinho mais jogador que o Natan, eu acho o Vitor Bueno melhor que o Cristaldo, eu acho o Zapeli melhor que o Galdino. E o Suárez tá na frente deles. Mas assim, é tudo próximo. O torcedor do Grêmio, ele pode olhar a nossa escalação e ele não conhecer o Zapeli, ele não conhecer o que o Vitor Bueno tá fazendo na temporada, ele achar o time dele melhor. Só que assim, botar o Atlético numa posição de ah, vamos tomar porrada de todo mundo, todo mundo vai passar o carro em cima da gente e é isso que a gente tem, não é assim. Eu acho que o torcedor acompanha mais equipe, o torcedor, ele olha mais o time, é natural, ele sabe mais os defeitos, ele sabe como o time se comporta, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Mas o Atlético, ele chega nessa reta final de campeonato, óbvio que é difícil pra cacete você enfrentar um Grêmio fora de casa, óbvio que é complicado pra cacete você enfrentar um Botafogo fora de casa. Mas ele não chega morto. Ele não chega, assim, na lona. É um Atlético que pode não ter a confiança. E eu acho que existe uma descrença muito forte em relação a esse Atlético. Isso aí, cara, não é nem questão de achismo, eu não tenho dúvida. Mas botar o Atlético numa posição de ou frágil, ou coitadinho, cara, eu não compro esse discurso não, mano. Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu não compro esse discurso não e eu tô falando do fundo do coração. Porque erros aconteceram em 2023. E talvez esses erros impediram da gente ter um ano melhor. Mas você tem que entender até mesmo a sua frustração. A sua frustração não é que o Atlético montou um time péssimo e não conseguiu brigar por títulos. A sua frustração é que mesmo montando um time bom, mesmo montando um time forte, mesmo montando um time capaz de brigar por títulos, o Atlético não conseguiu. Então, até o seu processo de desconfiança, seu processo de descrença, seu processo de não acreditar nesse Atlético, de alguma maneira parte de uma crença, de algo que você acredita, de um barulho que você comprou. Entende o que eu tô falando pra vocês? Porque, pô, quando a gente entrar em campo na Arena do Grêmio, mano, eu olho pro nosso time e eu acho que a gente pode ganhar dos caras, assim como a gente pode ganhar do Botafogo, no Newton Santos, assim como a gente pode ganhar de qualquer um. Cara, e desculpa, recentemente a gente entrava em campo, em 2021 a gente entrava em campo no Campeonato Brasileiro e a gente sabia que a gente não ia ganhar, mano. A gente enfrenta, às vezes, alguns adversários que vivem um momento de ápice. Cara, o Flamengo do ano passado mesmo. Era difícil você entrar em campo e imaginar ganhando daquele Flamengo do Dorival jogando bola pra caralho pra Palmeiras do Abel em alguns momentos. Você fica ali, pô, beleza, a tendência é que os caras ganhem e a gente vai tentar fazer o que dá. O Atlético não, mano. A tendência pode até ser que os caras ganhem, mas, assim, não tem nenhum 60-40 com o Atlético. O máximo que pode ter é 55-45. O máximo que pode ter com esse time do Atlético é 55-45, porque é um bom time, mano. Cara, pô, você pode olhar pro lado ruim do Canob, mas o Canob é um cara que, pô, tem mais participação em gol que Pavon, que Dudu, que sei lá quem, ou tá, meu, que Cebolinha, ou tá tudo muito perto ali, sabe? Então, assim, há um ponto que quando a coisa aperta, ele também faz o papel dele. A gente tem uma dupla de meias, pô, de um nível excelente, de Zapele, um dos mais talentosos do futebol sul-americano, e do Vitor Bueno, que é o meia que mais cria chance no campeonato, tirando o Cauleiro do Bahia. Sabe? Aí você tem o Coelho, que pode não ser um grande ponta, mas, pô, os caras têm o Everton Galdino. Nossa dupla de volantes, cara, é de um nível absurdo, com o Eric bem, o Fernandinho bem, pô, acho que ninguém no Brasil tem melhor. Nossa zaga, pô, decepcionante em vários momentos, mas, pô, o Kaká chegou e melhorou, o Esquivel chegou e melhorou, sabe? Então, velho, assim, hoje o jogo é difícil, hoje o jogo é complicado, ninguém tem dúvida disso. Mas, paralelamente, é um Atlético que não é... poderia ser melhor. Poderia ter Christian, poderia ter Vitor Roque, poderia ter vários outros jogadores. Mas é um Atlético que tem força, sim. É um Atlético que tem força, sim. Se a gente olhar pra grama do vizinho sempre sendo a mais bonita, talvez a gente desvalorize tudo que esse Atlético tem. Mas, no final das contas, é um Atlético que tem força considerável. É importante bater nessa tela. Tamo junto, galera.